O único que consegue voar... Eu tô achando que ele acha que um de nós tá morto aqui. Ou alguma coisa. Seu Jorge, fala a verdade, seu Jorge. É o único que consegue voar com esse vento. E ele voa bem mesmo, olha aí. Só na térmica. Olha. Fazer um aeromodelo igual, hein? Olha, ele chegou na caixa d'água e não bateu, hein? Tá bem pra lá. Ah.